Zé da Brunca Disputando mais, neguinho, né? Era um desafio Aí Zé da Brunca tirou um verso que eu não me recordo bem Até que o final do verso dizia, tua mulher é feia Tua mulher é feia Aí neguinho da viola diz Minha mulher é feia Você diz que minha mulher é feia, mas é uma feia singela Ela não é igual a tu e ninguém vê de cima dela Mais poeta Mas é um coisa pra brincar Aí depois eu disse assim, vamos responder o corpo O corpo foi em corpo Vou amar, vou amar, vou amar não sei a quem Quem tem amor e se bem e se amar Aí eu falei num verso mais neguinho Aí eles falam nem ele que eu não tinha uma mulher Eu digo, eu tenho quatro mulheres Nem ambiscafe, nem nua Duas velhas no fito e duas velhas na rua E se não tiver pudendo pode me entregar a tua joia Daqueira Duas velhas no fito e duas velhas na rua Duas velhas no fito e duas velhas na rua Se a tua tiver pudendo pode me entregar a tua E filho e veste Tchau Tchau Tchau